Tatiana, eu acho que tu deve ser chamada no final do ano ou no início do ano que vem espero que não dure mais do que isso mas tu pensa em voltar a estudar pra concurso? no momento não, porque eu focava tanto nesse não sei se eu vou parar por aqui mas no momento eu não penso em concurso eu penso qualificar melhor fazer uma pós fazer estudar pra poder ficar melhor nessa área que eu tô agora, na saúde, sabe? tentando melhorar sempre, parar de estudar nunca, porque eu não consigo parar assim, e eu acho que eu quero investir mesmo agora a qualificar melhor sim porque eu não fui esposa ainda acho que você vai ter um tempinho aí pra cuidar de você cuidar do seu filho, cuidar da carreira em si que agora tu é concursada aí da Prefeitura de Belo Horizonte é um sonho mesmo a ficha tá caindo devagarzinha Tatiana deixa eu te pedir uma coisa pouco comum que eu faço nas entrevistas e tal acho que na verdade eu nunca fiz isso tem a galera toda que participou da sua vida durante esse tempo todo tu quer falar alguma coisa pra eles? essa galera que te ajudou nesse tempo todo? não, sim citar nomes é muito difícil mas assim o Johnny desde sempre assim ele ele é a questão dos estudos, né? que eu tô falando ele sempre quando eu comecei a estudar ninguém conhecia o braile ninguém conhecia na escola normal não conhecia o braile a Maria Alícia foi a minha professora tá aí, ela sabe o Johnny e a minha cunhada Ana Paula eles transcreviam tudo que eu escrevi em braile eles transcreviam pro professor professor avaliado sabe? e assim eu agradeço muito a cada um a minha família que nunca colocou empecilho na verdade tudo que eu quis fazer eu fui embora eles ficavam com medo eu fui pra questão pra ser mais independente lá pra BH e e foi difícil no começo ir sozinha assim mas eles não falaram não vá né? sempre apoiou todos meus amigos mesmo que me apoiaram que me ajudaram muito pra estudar porque sem eles ia ser muito difícil porque antes eu não tinha como eu falei eu não tinha esse material não tinha então era a ajuda de amigos e colegas mesmo de sala na faculdade também eu tinha meu grupinho que me ajudava tem uma amiga muito especial que me ajudava a pegar material ela antes de ela trabalhava e na época ela ia pra mim no site da faculdade salvava pra mim o material no pendrive super atrasada pra ir trabalhar pra eu poder ler em casa no computador assim então é assim eu sempre contei com a ajuda e e foi isso né? no concurso o Gilberto me ajudando com o material e todo mundo ajudando e os meus amigos que não estavam ajudando com o material estavam ajudando com o coração estavam ajudando com com apoio sabe? aqueles amigos que estavam sempre comigo eu falava olha fica oração por mim mandava dia da prova recebi tanta mensagem vai ser sua vai dar certo e tudo isso foi muito importante pra mim eu acho assim que ajuda eu acho que assim é é você ter o apoio é tudo você ter amigos você ter família você ter pessoas que torcem por você e que vá com você que luta com você que caminha com você é muito lindo é muito gratificante nossa estou estou emocionado realmente você mostra a vida Tatiana e eu espero que essa determinação essa sua garra essa forma de ver o mundo de lidar com as situações essa cabeça simples e orientada para um resultado possa inspirar quem está nos assistindo estou muito feliz Tatiana agradeço de coração estava vendo aqui no WhatsApp as mensagens que a gente trocou ao longo desses últimos do dia 12 de janeiro até hoje a gente trocou mensagem e enfim era a única aluna que eu permitia que me mandasse áudio que fique bem claro não mandava áudio mas mãe e era grande viu muito longo mas eu eu ouvia eu achava tão bonitinho que você escutava e falava assim pera pera você escrevia lá pera eu achava tão bonitinho tipo eu tô ouvindo tu me conhece tu conhece tu arrumou o professor mais agoniado do Brasil para te ensinar a mulher ansiosa eu agoniado deu certinho tá aqui tá aqui primeiro lugar Tatiana Carvalho aprovada brincadeiras à parte foi um prazer ter você como aluna acho que você deixa de ser minha aluna para se tornar uma servidora pública colega de trabalho não só minha como também de todo mundo que vai ser entrevistada ao longo desses próximos dias e a prefeitura de Belo Horizonte está ganhando uma excelente pessoa e certamente está ganhando uma excelente profissional eu quero repetir daqui a 10 anos essa entrevista de verdade lá em 2031 2031 vamos marcar aí na agenda para ver como é que foi o que a Tatiana mudou dentro do serviço público acho que nós é fora eu falei assim é fora a gente opa vamos lá daqui a 10 anos eu acho que eu fico agradecido por isso e a gente vem numa geração Tatiana eu tenho tu tem a mesma idade que eu né tu tem quantos anos? eu tenho 39 eu tenho 39 também a gente tem a mesma idade ai 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 a gente vive numa geração onde a gente sabe que vai enfrentar desafio dificuldade e situações assim complicadas no serviço público na prefeitura de Belo Horizonte tu vai também enfrentar uma série de desafios cara mas é isso você supera um depois vem outro depois vem outro depois vem outro depois vem outro isso faz parte da vida é um fluxo certo te vejo daqui a 10 anos então Tatiana obrigada viu continua me enchendo de orgulho minha querida um grande abraço pra você valeu muito obrigada muita saúde e paz pra todo mundo que está nos assistindo tchau